Criada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Convida, convida as mina que senta na pica Convida, convida as mina que senta na pica Tenho dinheiro, tenho carro, tenho moto, várias bebida Convida, convida as mina que senta na pica Convida, convida as mina que senta na pica As menina, bandida, convida as amiga, as pati terrível Convida, convida todas as prima É festa, é festinha, na casa com piscina É festa, é festinha, as menina fica louquinha Tá tendo catuaba, tá tendo tequila Tá tendo uísque, tá tendo berita Elas descem, elas sobem, depois elas quica Elas dançam, se acaba as menina, alucina MC, Bilaque do Vale, Paraíba Convida, convida as mina que senta na pica Convida, convida as mina que senta na pica Elas descem, elas sobem, depois elas quica Elas dançam, se acaba as menina, alucina Elas descem, elas sobem, depois joga na pica Convida, convida as mina que senta 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 na pica Tenho dinheiro, tenho carro, tenho moto, várias bebidas Convida, convida as mina que senta na pica Convida, convida as mina que senta na pica As menina, bandida, convida as amiga As parte terrível, convida todas as prima É festa, é festinha na casa com piscina É festa, é festinha, as menina fica louquinha Tá tendo catuaba, tá tendo tequila Tá tendo uísque, tá tendo berita Elas desce, elas sobe e depois Elas quica, elas dança e se acaba As menina alucina MC, Bilaque do Vale Paraíba Convida, convida as mina que senta na pica Convida, convida as mina que senta na pica Elas desce, elas sobe e depois Elas quica, elas dança e se acaba As menina alucina Elas desce, elas sobe e depois Joga na pica Convida, convida as mina que senta na pica Convida, convida as mina que senta na pica Tenho dinheiro Tenho carro